Olá, bom dia. A presidenta Dilma Rousseff participou hoje à noite de encontro nacional do Partido dos Trabalhadores em São Paulo. E no Diário Oficial da União foi publicado hoje o valor do reajuste do Bolsa Família anunciado pela presidenta na última quarta-feira. O benefício básico destinado às famílias em situação de extrema pobreza passa a ser de R$ 77,00 e o benefício variável R$ 35,00. Para as famílias com adolescentes matriculados em estabelecimentos de ensino, o valor do benefício foi reajustado para R$ 42,00. As mudanças começam a valer já a partir do dia 1º de setembro. E o reajuste da tabela do Imposto de Renda também foi publicado no Diário Oficial. O percentual é de 4,5% e começa a valer para o ano-calendário de 2015. Carolina Rocha, direto do Planalto.